Tem notícia no ar pra você, viu? Esse é o Museu Histórico e Pedagógico Marechal Cândido Rondon, que fica ali na rua 15 de novembro, em Arassatuba. Gente, apesar da gente estar aí em janeiro, época de férias escolares, não tem nenhum movimento por lá. É que o museu tá fechado pra reformas há mais de um ano. Aquele velho problema, né? O local ficou muito tempo sem manutenção, e a hora que os engenheiros da prefeitura foram ver, tinha muita coisa que precisa ser feita. O museu funciona aí numa casa histórica, né? Da época que a ferrovia chegou aqui à cidade, mas ela está com vários problemas estruturais. A prefeitura falou que as obras estão em andamento, mas não deu um prazo pra que isso termine, viu? Tem um outro ponto histórico de Arassatuba, pessoal, que também tá fechado, que é o Centro Cultural Ferroviário. O problema já dura aí bastante tempo. Centro Cultural foi interditado em 2009 por causa de problemas no telhado, que tá aí tomado por cupins, né? E pode desabar. O espaço que era usado pra festas temáticas e também exposições não tem data pra ser reaberto. A prefeitura pretende fazer um convênio com uma loja de departamentos que fica bem pertinho aí, e com o Instituto Pedra também de São Paulo, que trabalha com a recuperação de prédios históricos. Mas, enquanto isso, a cidade fica sem opções de lazer e também de cultura.